Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já vou deixar todo mundo cumprimentado de antemão. Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mojiguassu. Estou aqui com o pessoal do Conexão Literária, aqui no Distro da Mar, Mojiguassu, São Paulo. Esse é o nosso terceiro encontro e chamar você também que é escritor, poeta, que queira fazer parte desse movimento, não precisa só morar em Mojiguassu, pode ser o Estilo Angerbi, pode ser o Magiminha, porque a gente também pretende circular em outros lugares e nossos encontros têm sido mensalmente. Um domingo no mês, na parte da manhã, entre oito e meia até meio-dia, né? E agradecer ao pessoal do Bistrô aqui da Mar, né, por estar cedendo esse espaço, né, que estão ajudando também na divulgação. Vocês devem ter percebido bastante em convites que nós espalhamos. e vamos começar a nossa apresentação. Nós temos hoje uma visitante aqui, uma convidada nossa, que está pra ela aqui. Bom dia! Pode ser, por exemplo. Meu nome é Helena, eu tenho 27 anos, sou estudante e eu estou hoje a convite da minha antiga professora, pra ela é um pouquinho participar com vocês. Dormi a primeira vez aqui. Então, seja bem-vinda. E aí, agora eu vou passar pra Patrícia e aí vai circular aqui o vídeo, tá, gente? Oi, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar com todo mundo aqui no Bistrô da Mar novamente. E a gente está muito feliz em poder compartilhar algumas poesias autorais e também cantar algumas canções conhecidas. E a gente agradece muito a parceria aqui do Bistrô da Mar. E mês que vem, vamos de novo com a gente, novos escritores, poetas da cidade, agregando aí arte e cultura pra essa população aqui que precisa tanto de uma coisa pra adocicar também o coração. Olá, eu sou o Olivaldo Júnior. Estou aqui com os meus amigos do Grupo Conexão Literária no Bistrô da Mar, nessa manhã de domingo, dia 16 de abril, pra tocar um pouco, cantar, dizer e ouvir poesia com esses amigos tão queridos. Se você quiser, o próximo ainda terá uma data a ser fixada. Já é nosso convidado, nossa convidada. Ficaremos muito contentes em termos vocês conosco. Muito obrigado. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o telefone. Então aqui, ó, uma visão do Bistrô. E a gente está tomando um cafezinho aqui. Gente, então, assistam os próximos capítulos que eu vou estar editando e colando aqui nessa gravação. Até daqui a qualquer momento. E o sol parando, nós traz o vasco maral. Tu vens, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurra no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Lá, 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 lá. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintas das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande, o meu amor Como é grande, o meu amor Como é grande, o meu amor E não há nada pra comprar E não há nada pra comprar Para comer E não há nada pra comprar Como é grande, o meu amor O meu amor E não há nada pra comprar Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem as estrelas E não há nada pra comprar Não é maior E o meu amor E não há nada pra comprar Nem mais Como é grande o meu amor por você, nunca se esqueça em um segundo, eu tenho amor maior que mudo. Como é grande o meu amor por você, como é grande o meu amor por você. Porque como eu disse, eu fiz roupas de madrugada, ele e eu também recebem que é muito bem, então eu perguntei. Quando sou do sapientelhado e olho para o meu sério do meu lado, não consigo deixar de imaginar quantas histórias ele pode guardar. Olhando tão distante, cada ponto cintilante, cada bola fulgante com um mistério inquietante. Penso que nunca estudei astrologia, muito menos astronomia, mas consigo sentir a magia e a ciência do mensagem. Somente de ver cada bolinha quente no céu a brilhar, e digo sim, meu céu inteiro, pois cada um vê do seu jeito. E me questiono quando vejo uma estrela nova brilhar e uma matéria se apagar. Quantos planetas, quantos céus, quantos continentes ela rodeia? Quantos papéis e quantas canetas rabo e rabo sobre o seu cintilante? Imaginem que momento ela irá se apagar e deixar mais uma vez outra história preocupada. Envelhece quem se esquece de sorrir, quem desiste de ir ou acha que não merece. Quem pensa que passou a hora de sentir, nem brinca ou dança sobre o sol que amanhece. Envelhece aquele que as mudas esconde. Envelhece aquele que as mudas esconde. Só vive de passado sem a perda do futuro. Que na negatividade padece, não vê por onde. Onde a idade é tristeza e o que perdo o futuro. Envelhece o ser que resmonte é imitida. Isso independe dos anos que remonta. Já que soprar delas é sorte, siga a dica. Dê e adicione, então, mais amor para com quem. Envelhece o indivíduo que tem experiência. Mas pelo estado de espírito jovem, se mantém. Mesmo com o cabelo branco, mais prudência. Com o coração, agradece e espalha o tempo. Ser velho. O que isso significa para cada um? Como vinho, melhor e equitado ao paladar. Ou a proximidade do vinho para alugar ao outro. Envelhecer com saúde, privilégia se conquistar. Faz parte do ciclo natural. Cada etapa valorizada. Que o idoso tenha assistência. Família, que a carinho. No transporte, na fila. Sua preferência é respeitada. História narrada. Um olhar atento. Abraço que é amigo. Que interesse não tenha medo. Tema não aproveitado. Diga que gosta. Procure saber. Aprecie cada beleza. Pois é fato. Porque as horas e os dias irão mesmo passar. E que sobre as despedidas não temos nem certeza. Obrigada. O que eu vou fazer agora para vocês. Foi escrito pela Patrícia e por mim. No último dia 12. No último dia 13. Foi o dia internacional do beijo. O cual. No último dia 13. Quando a gente fica triste. Se sentindo sem alguém. Num beijinho. A gente sente. Que alguém nos perdeu. E a tristeza logo passa. E a gente fica mais aí. Hoje, bem no dia 13, mês de abril em pleno outono Quem tiver alguém que possa, do seu reino ter o trono Há de ter também seu beijo, que desperta um engano sonho Estalado ou delicado, bem gostoso ou bem sem graça Beijar é para quem sonha, com aquele que não te passa Com aquela moça que pica, não importa o que se faça Na sede da potência aberta, a língua perpassa todo o céu E o olhar se fecha no sentir, coração batuca um tendelo Paixão hipnotiza, pois encerra O tal óspero pintado de amor, muda a cor da vida, contenta Garantem que a pé tira a dor, inesquecível a pele esquenta Sobe o êxtase, faz recompor da tristeza que apoquenta A lembrança do meu julgado, do desejo que só sondou Porque ficou guardado, e os lábios remarcados Esse sabor jamais provou Mãe, babilento do seu barrilha, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, desde que eu vou me descer É sempre que aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Vai dar aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico vendo o ponto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Nem esse sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me secar Todo mundo Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me secar Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me secar Eu não sei se vou me secar Eu não sei se vou me secar A praça da capela A praça dos dias de hoje, pode suscitar polêmicas Considerando que o seu código é relativamente grande Cada usuário observa e apropria o que lhe confém Eu me menino, eu me entendi E lê os novos dos doadores grafados assim Dos encostos dos seus bancos cinzentos Enquanto escrevo esse texto Concomitantemente ressuscita o cheiro e o sabor das pipocas E piruaz que comiam vós as massas Ai, eu fico querido de uma casa E de um dia Inclusive os que foram consumidos justamente com pedaços dos saqueiros Durante esse processo liberado também me surpreendi com a recordação de outro costume Os caminhados sobre as suas guias Uma conclusão que ao longo dos anos foi o foco de inúmeros debates Atalorados internos Sem que eu entendesse o porquê Meu pensamento só pôr para o velho leito da rugiana Nos fundos do sítio onde cresci Pouco depois, eu me fiz deslocar nos velhos filhos A minha postura era de uma equilibrista sobre a quadradora Aliás, não tem duas características desse ato A primeira, o de andar com os pés escraços Para sentir a temperatura da estrada A segunda, de acariciar meus pés nos filhos finos Talvez, com o intuito de sentir o corte E se pudermos certifiquei se essa mania possuía nome sobre nome Então, tenho uma dúvida do lado nas seguintes palavras Faria de andar sobre os trilhos do trem Mas não encontrei referências sobre isso em algum portal Enfim, o desafio traçado foi plenamente superado E eu entendi que ao baixar tanto nesta praça Quanto na via de tijolos amarelos Ainda posso notar uma comprovertida capacidade De sonhar e reinventar meu destino Verão de 2013 O que eu encontro é o que eu encontro? O que eu encontro? Você me entende e me compreende E tem um ouvido sempre disposto a me corresponder Você não fala, mas a sua presença vida E fala comigo Os meus dias têm sido acometidos por uma tristeza na alma Que às vezes acham que não vão aguentar Mas quando eu vejo de um tempo e fora Corra o teu encontro pra te invocar E ao te ouvir se amar Você me diz que há tempo e esperança pra recomeçar Essa perda disparou gatilhos em minha vitória Que ainda estou tentando superar Uma guerra pra sobreviver E ao contemplar a sua partida As águas são inevitáveis Você é um astro E tem tudo pra ouvir e viver Eu sempre estarei caminhando ao teu encontro Do fim de me crescer Essa paesia é sua? Você pode falar seu nome novamente? Oi? Você pode falar seu nome novamente? Adriana Sobrenome? Ferreira Ah, tá Vena Ferreira Seja bem-vinda ao grupo Obrigada A gente vai estar trocando informação com você Pra você entrar em contato com a gente A gente tem um grupo no WhatsApp É uma novidade, né? Que a gente não comentou Que a gente tem um grupo no WhatsApp Então quem quiser se associar ao grupo Também pode ficar sabendo Por esse grupo Mais uma vez Bom dia Bom dia Bom dia Meu nome é Joana Amário Sou milha de Petitza Sou mineira Radicada em São Paulo Cidadã de Petitza Cidadã paulistana Minas A palavra Minas 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 é palavra montanhosa É palavra abissão Mas dentro e fora E fora Vem pro fundo As montanhas escondem O que é Minas No alto mais celeste No alto mais celeste Se enterrando A galeria vertical Para um inferno Para chegar Ninguém sabe onde Ninguém sabe Minas A pedra A carranca O netinho O neboeiro O criminário Celam a verdade primeira Sepultada Sem eras Geológicas De som Só mineiro sabe Mas não diz Nem a si mesmo É irrelevável Ser medo Chamado Minas O trabalho meu Com ele Quando nós Nos encontrávamos No Paraná Lá 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 Nós tivemos Vários 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 A gente Comecei Anjos Fui homenageado Com as nossas Coisas Então Em um dos concursos De poemas De poesia De música De teatro Com uma série De coisas lindas Da cultura E eu Eu participei Com um deles Junto com Uma mulher O Nino Com um Marilês Até com os outros Paraná Que tinham É E o Nino Ficou em primeiro lugar Com a ironia Do Cristina Eu fiquei Em segundo lugar E a marilês Em terceiro Que me fez Até chorar Sabe Eu tinha que ter Ela Com o meu Mas A gente não conhece Os Os Juntadores Não Então Na verdade Acho que nunca Nunca julgado Poeta É Então Eu tenho Eu tenho Com esse Trabalho Canção De amor Tem que ser Comigo Só assim Verás a razão Sem Seu tom Certamente O nome Porque Fechou O coração Não é Seduzir Tentar Tentar Não é Pode me tocar Com essa Com essa Canção De amor Precone Para onde Nascendo Agora E aqui Cheio Teu frisa Chama De alto Calor Tem uma Corpo De fílula É Visão Da Terra Desnume De paixão Transportando A solidão Teu Ouro E o som E o som Corpo Ó Não Desmorão Por isso Volto a lembrar Toca Tem que cantar Qualquer canção De amor Levando Para onde Então Olá pessoal Estamos terminando Estamos terminando aqui o nosso encontro de hoje No Bistrô da Má E quero agradecer a presença de todos os que estiveram aqui Neste momento E o próximo encontro nosso vai ser dia 21 de maio Aqui mesmo no Bistrô Saíram muitas ideias, muitos projetos Saíram também propostas de melhoria em alguns dos projetos que nós estamos fazendo Se você quiser me procurar Se tem mais informações para o grupo Você procura aí nos comentários Eu vou deixar o telefone do grupo E você está convidado também a fazer parte Um beijo Um abraço para você Até a próxima Tchau E agradeço a companhia de vocês As pessoas novas que vieram As pessoas estavam aqui no horário O Joane que veio aqui na primeira vez As Não são novas todas Mas sim As nasciadas E é assim que a gente vai Formando o nosso grupo Nem sempre Poderíamos estar juntos em todas as reuniões Mas até elas Podermos estar Estar Então a gente vai fazer uma canção chamada Na Mirão Quem souber é tanto pra gente O meu coração é um custo e vou voltar e ele pulsa O meu coração é um custo e vou voltar e ele pulsa Eu vou voltar e ele pulsa E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo Gira a luz e espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um postulinho voluntário e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo girar, nos esperando a boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei